Oi gente, aqui é a Bruna e eu quero indicar pra vocês três livros que tratam sobre Segunda Guerra Mundial. Uma novidade é que Segunda Guerra Mundial foi um período terrível na história da humanidade, é uma coisa que até hoje às vezes eu paro e penso, cara, eu não acredito que isso aconteceu. E por ser uma coisa tão absurda e tão imensa, existem infinitas histórias sobre esse período de vários pontos de vista diferentes. E o primeiro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês na verdade é um quadrinho que mostra um ponto de vista muito, muito interessante e é Maus, do Art Spiegelman. Eu já falei sobre esse quadrinho no vídeo em que eu falei sobre livros que eu li na escola. Se você não viu esse vídeo, tá no card aqui em cima, mas todo mundo fala tipo, nossa, não acredito que você leu isso na escola. É um quadrinho pesado, mas é um quadrinho com muita base histórica, porque ele é praticamente uma retratação, é biográfico praticamente. Em Maus, a Segunda Guerra Mundial é contada por meio de animais. Os judeus são ratos, os nazistas são gatos, poloneses são porcos. O autor consegue fazer toda uma analogia com diferentes coisas, como tipo, os judeus são ratos, são perseguidos por gatos. No Goodreads eu vi uma resenha maravilhosa que mostra todos esses detalhes subliminares, assim, Maus é rapo em alemão e também faz esse Aus, também tipo Auschwitz, que é um dos maiores complexos de campos de concentração da Segunda Guerra, um dos piores, os maiores. E é nesse campo de concentração que os pais do Art Spiegelman ficaram. É um quadrinho biográfico e um pouco autobiográfico também, porque o Art conta a história do pai dele, que foi mandado pra um campo de concentração. E ao mesmo tempo que o Art conta a história do pai dele, pelo que ele conhece, ele também fala sobre relacionamento com o pai dele. Como essa geração pós-Segunda Guerra Mundial tinha dificuldade pra entender o que os pais e os avós passaram. Como essa diferença de realidade pesava no relacionamento dele com o pai, como que o pai mal conseguia viver nesse mundo agora, com todo o medo que ele tinha por tudo que ele passou. Eu li uma versão que é, tipo, grandona, assim. Aqui no Brasil, acho que ela só foi lançada nessa versão grandona, porque lá fora foi lançado dois volumes. Mas me conheço se eu estiver errada. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon desse padrinho pra vocês verem. Eu realmente acho que só tem uma edição, mas enfim. Por ser um relato verídico, a gente lê a história com outros olhos, né? A gente sente mais, assim. Porque por mais que a gente lê ficção, a gente sabe que isso aconteceu, isso aconteceu, mas continua sendo ficção. Esse daqui é literal, sabe? Esse aqui é uma história de alguém que sobreviveu àquilo. O quadrinho inteiro tem uma vibe meio sombrilha, meio escuro. A arte do quadrinho não é toda limpinha, com traços bem definidos, gente. Ele é um pouco mais... Não quero falar sujo, mas sabe quando é mais... Ah, eu não sei, gente. Eu não entendo nada de arte, eu sou horrível. Mas é uma arte muito legal, eu gostei muito. Acho que combinou muito com o tom da história inteiro. A próxima indicação que eu tenho pra vocês já é de um livro de ficção, que é Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doer. Doer, Doer, sei lá como é que fala. Esse foi um dos meus livros favoritos de 2015. Foi 2015. Não lembro nem qual foi o ano que eu li o livro. Mas o que eu lembro é que o livro pode ser muito grande, mas ele foi uma história linda, super bem escrita. Eu adorei a escrita do autor. Eu tenho uma resenha dele aqui, tá aqui em cima no card também. Tá tocando música lá fora. A gente tem duas narrativas aqui. A primeira é da Marie Lour, que é uma menina que mora na França, em Paris, com o pai. Ela é cega, o pai trabalha em um museu. E por causa da ameaça de bombas em Paris, eles precisam se mudar pra uma cidadinha no interior, onde ela tem que reaprender tudo, a andar e tal. Porque em Paris ela já sabia exatamente todo o mapa da cidade na cabeça dela, praticamente. E na cidadezinha é tudo novo. E principalmente ela vai ver, assim, entre aspas, o mapa pela primeira vez. O aroma do mapa, a textura da areia, da praia. Toda essa experiência meio sensorial dela é muito legal de descobrir. E a segunda narrativa que a gente tem é do Werner, que é um menino que tá ali na escola. E ele descobre que ele tem uma aptidão pra mexer com rádio, com coisas elétricas, em geral, cabos e assim. E aí vem na escola, que ele tem essa habilidade, e ele é chamado pra outra escola pra ajudar, né, com as coisas de rádio da guerra. Então a gente vê duas perspectivas diferentes. Aqui a gente vê de alguém que tá sendo afetado pela guerra de um jeito negativo. E a gente vê alguém de dentro da guerra, mas que não necessariamente concorda com a guerra ou com os ideais da Alemanha nazista da época. E são dois personagens jovens também, eles são crianças pra jovens ali, eles não tem mais que, sei lá, 16 anos. De novo, é um livro grande, ele tem umas 500 páginas, né, não tem 500 páginas, tem 500 e poucas páginas, mas ele flui muito bem, muito, muito bem. Mas tem uma coisa do livro que conecta todos os personagens que aparecem. Às vezes a gente tem um capítulo de um personagem que aparece por uma vez, duas vezes, tudo contribui pro tchan final do livro, sabe? Se alguém leu esse livro e tem algum parecido pra recomendar, por favor, estou ansiosa por recomendações. E a terceira indicação de livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial pra vocês é um clássico, né, gente? Eu acho que todo mundo ama ou odeia esse livro, que é A Menina Que Roubava Livros, do Marco Zusser. Antes eu achava que todo mundo amava esse livro, e eu comecei a achar pessoas que não gostam dele. E aí, ó, tá, tudo bem. Engraçado, esse é um pouco menor do que Toda Luz Que Não Pudemos Ver, mas eu sinto que ele é mais longo. Tipo, a história progride de um ritmo mais lento, e a leitura demora mais. O que eu amo desse livro é a perspectiva da morte narrando. O narrador da história é a morte. E o jeito que os capítulos e que tudo é meio que estruturado, eu acho lindo. Às vezes você tem capítulo, tipo, três linhas. Às vezes você tem um capítulo que é só dizendo, tipo, onde que é o local e a data. Porque são, tipo, locais e datas importantes na história da guerra. E o personagem principal aqui é a Liesel. Ela é uma menina que é enviada pra morar com uma família alemã. A família dela é comunista, e aí ela consegue escapar de alguma forma e ser adotada por essa família. Era pra ela e o irmão serem adotados, mas o irmão morreu na viagem de trem até essa família. E aí ela fica sozinha. Ah, é mais carinhoso. A mãe é mais rígida, mas de qualquer forma são estranhos. Ela tem que se reacostumar totalmente a viver ali. E quando ela chega na família, meio que tá, tipo, ah, tá ameaça de guerra, mas a guerra não começou ainda. Então a gente vai vendo ela progredindo ao longo do tempo. E quando ela chega lá, ela não sabe nem ler. E toda essa descoberta dela da leitura, e como que ela aprende a ler, e a paixão dela por livros, e sim, ela literalmente rouba livros, é um processo muito legal, sabe? Eu acho que, por mais que seja uma leitura um pouco mais lenta, ainda é um livro grande, tem 400 e cacetada páginas, ainda é um livro grandinho. É um ritmo gostoso pra mim, sabe? Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que não foi, tipo, YA, e livros infantos juvenis. E eu gostei demais. E eu reli uns três anos depois. E eu continuei gostando muito. Agora tá tendo vontade de reler, sabe? Eu acho que é um livro que diverte muito opiniões, muita gente adora, muita gente não gosta. Então, assim... Mas como sempre, né, gente? Não vou só pela minha opinião. Tenham a experiência de leitura, e tirem as opiniões mesmo de vocês. Mas todas essas três obras, eu acho que oferecem uma perspectiva, ao mesmo tempo, realista e de esperança desse período terrível da história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, tem mais dois aqui do lado. Muito obrigada por assistir. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!